Este espaço tem o apoio de Casa Para Si, licença a mim, 11800 Flor das Hortas Temperos, Incopil Temperos, criamos o seu sabor Grupo Multi Ribeiro Paulo e Magda Transportes e Magda Alves Transportes R.F.S. Place Saldanha, o seu posto de abastecimento sepsa em Ponte de Sor e Aviz Sor Peças V.L. Penilos União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Valdi Sor apoia o Desporto Município de Aviz A Câmara Municipal de Ponte de Sor apoia a 35ª edição da Baja Porto Alegre 500 Estamos aqui hoje no domingo, quando toda a gente ou a maioria das pessoas está em casa ou a pensar o que é que vai fazer durante a tarde, tu estás aqui a treinar. Estás a treinar porquê, José? Ah, precisamos dar umas voltas a ver se partimos o Capedale para ver se temos mais resistência para andar no Porto Alegre, ver o que é que a gente consegue fazer, se conseguimos andar para a frente, conseguimos andar para trás, o que é que a gente… basicamente é isso, temos que treinar se não conseguimos aguentar os quilómetros que veio para a frente. Isto é um regresso às motos, tu nos últimos tempos, nas últimas edições tens feito de carro, com outro piloto com quem nós também vamos falar ainda esta semana, agora estás com o Moto 4, porquê? É pá, é o bichinho, a gente anda há uns anos lá nos carros mas devia passar as Moto 4s, devia passar as coisas, aquele gosto na Foz e a gente adquirimos, voltamos a adquirir mais uma Moto 4 e então este ano visei logo ao piloto que íamos para o regresso, íamos dar mais uma voltinha para ver como é que ela se vai portar lá para o Porto Alegre. Como é que descreves esta prova, este Porto Alegre 500, para muitos é a prova rainha de todo o terreno em Portugal, no entanto aqui também com um cariz diferente porque passa quase à tua porta, não é? Certo, é pá, já fiz outras provas de outras zonas mas o Porto Alegre, o Porto Alegre é a rainha, pelo menos para mim é uma coisa especial e estava a dizer a um colega meu que ainda por cima este ano é a estreia que vai ter, que é pá, a gente vem de uma vez, é uma coisa que mexe com a gente, qualquer coisa chega àquela altura e diz, é pá, o Porto Alegre, é pá, devia de ir, é o Porto Alegre e ainda por cima este ano, já há três anos para cá, que estamos a sorte de passar mesmo dentro, quase dentro de casa, a gente, é pá, ainda dá mais aquele alanto, é pá, estamos de ir, então por causa disso é que a gente fez um bocadinho um bocado de esforço para ver se, a ver se lá vamos, ver o que é que vai dar. Uma das coisas que também estávamos a falar aqui antes, antes desta entrevista, mas que é uma realidade, Porto Alegre não é barato de fazer, e tu, que sentes também na tua pele, porque tu não és dos pilotos que corres com o apoio de, corres com o teu apoio, com o teu apoio. Com o apoio de pessoas amigas. Mas, realmente, existem muitas dificuldades para fazer Porto Alegre em termos de custos, em termos de, mesmo a logística também é difícil. E para um piloto que não vive disto e que faz isto de forma amadora, como é que é fazer esta prova? Temos que esticar as continhas e pensar nisto logo uns meses antes, esticar para aqui, esticar para ali e depois falar com os amigos, quem pode, quem não pode, quem é que pode dar uma ajuda, ver se conseguimos lá chegar, porque se não tivéssemos as ajudas do pessoal amigo, todos dão isto, outros dão aquilo, outros dão os que podem, não éramos capazes. O valor, os valores são exorbitantes, só aquilo é feito já mesmo, qualquer dia, só para o pessoal mesmo lá do topo, porque anda nas equipas. A gente, o amador, estamos mesmo, temos que fazer um esforço enorme mesmo. Tu já rodaste no topo dos amadores. E se é um desafio voltar agora, é, sentes que há uma pressão diferente? É pá, não. A pressão está lá sempre, gente, quando mete o capacete e vamos sair, quando os números começam a baixar, a pressão é sempre a mesma. Pelo menos, penso assim, o meu objetivo sempre, e graças a Deus até ao dia 2, em 7 participações, foi sempre chegar lá abaixo, abaixo não, acima à Porto Alegre, sempre. O objetivo cumpre-se, o resto, vamos conquistando o caminho. É pá, uns coisas, eu pelo menos tanto, sempre mais, 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 até que o corpo aguente e que a moto aguente. A tua moto, falaste que tens uma moto nova, apresenta-nos lá a tua máquina. Nova, nova, agora, porque é mais velhinha. A outra era um bocadinho superior. É pá, esta, neste momento, em termos monetários e coisas, é o que se pode. Vamos ver o que é que ela aguenta, que é uma velhinha, e foi uma comprazinha boa de um rapaz amigo aí de Pão de Soura. O que é que o motor, é o regressar às origens, foi uma moto exatamente igual à minha primeira moto 4. Foi um regresso às origens. Vamos ver agora como é que ela se está pronta, não está? O número não é o 185, tu vais correr com o dorsal. 118. 118. Por isso, toda a gente já sabe, quando virem passar uma moto vermelha, agora, vermelha, há de ser menos vermelha, possivelmente com mais publicidade, assim se espera. É o Tosé, e devem apoiar, pois estamos a falar de mais uma vez um piloto do Conselho de Pão de Soura, em especial da Tramaga.